Vou cantar uma modinha, gravei pra vocês. É a batucada, a mistura da viola caipira com o forró. E não é que ficou bom? Bora cantar! Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró A sanfona convidou a viola pro forró Violinha barulhenta chegou levantando pó A sanfona convidou a viola pro forró Violinha barulhenta chegou levantando pó E o sumi tá baindo na festa do pião A viola tá no sumas abombado batidão No rebolado da baiana o pião beijou o chão E a morena balançou o coração Balançou, balançou de emoção E os dois caíram no laço, no laço da paixão Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró Abertura 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 Obrigado.